O ex-atacante Fred foi assaltado, a mão armada no Rio de Janeiro. Ei, Fredão! A câmera de vídeo monitoramento do condomínio registrou a ação. Veja que o momento em que o jogador chega de carro e começa a entrar aí no acesso à garagem. Nesse momento, né, chega um carro branco e para ao lado aí, os criminosos descem armados. Fred tem uma arma apontada para a cabeça e é colocado, deitado aí no chão, enquanto os criminosos fogem, levando o carro do ex-atacante aí. Fred é diretor de planejamento do Fluminense e estava no Maracanã na noite de ontem, durante a vitória do Tricolor por 1 a 0 sobre o São Paulo. E apesar da violência, o ídolo do Flu está bem. Mas que susto danado passou aí o Fred, que já está acostumado também com o Rio de Janeiro por quantos anos, né? A gente sabe que ele mora já no Rio, atuou muito bem, foi várias vezes campeão aí com o Flu. Então, passou por esse sufoco danado aí na noite de ontem, lá no bairro de Ipanema. Famosíssimo, esse é um dos mais famosos da região e sofreu aí esse susto. Graças a Deus, está tudo bem com o teu flotonense, Fred.